Fala galera, beleza? Você está no Gamer Pro e seja bem-vindo a mais um vídeo de Last Day Invasões Só que hoje é o seguinte galera, nós vamos nos vingar, nós vamos nos vingar de um cara que invadiu nossa casa E levou algum material meu aqui galera, levou algumas coisas que estavam ali na caminhonete Isso não vai ficar assim, nós iremos na casa dele aqui Então assiste o vídeo até o final para você ver a invasão aqui, a vingança na base do Player 54-55 Esse safado levou algumas coisas minhas, eu vou lá recuperar Mas antes eu vou na casa do 58-47 levar as coisas dele Então não esquece de se inscrever no canal, deixa aquele like marotão, ativa as notificações e vamos que vamos Manda um salve Prozinho Salve galera É o Prozinho E ele levou as coisas que eram muito boas Eram coisas boas, levaram algumas placas, levaram alguns... Aquela parada de van amarelinha, não lembro o nome daquela bagaça lá agora Seguinte galera, vamos ver aqui a casa do cara Vamos ver a casa do cidadão Cadê a casa do cidadão? Cadê o barraco do cidadão mano? O barraco do cara tá aqui mano Tô vendo que o cara morreu aqui hein Teve um infarto É galera, aqui não vai precisar de c4 e eu trouxe o c4, mas dá nada Vamos explorar, como é que vocês são aquelas casas chatas Ainda bem que não é aquelas casas idiotas que tem um monte de portas Mano, aqui tem uma raiva daquilo molecada É, pelo menos aqui estamos vendo que tem um cofrinho aqui né, level 3 Vamos colocar aquele c4 aí Sai daí cachorro! Sai daí cachorro! Cachorro quer morrer velho Estou aqui com minha SCAR modificada galera E o tiro vai comer Atira cachorro! Ô cachorro não atira Morde cachorro! Cachorro atira Cachorro não atira não né mano É o Tronzinho da risada né Tronzinho Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu velho Vários tiros errados aqui Poxa que merda hein, só caixote verde velho Vamos dar uma olhada pra cá Mas deve ter coisas boas É, tomara que tenha coisas boas dos caixotes verdes dele aqui É mesmo, porque ele colocou de pedra em muita proteção Ele colocou de pedra, deve ter coisa boa Então vamos abrir o primeiro caixote aqui Vamos que vamos moleque cara, vamos lá hein Abri o primeiro mas não vi Vou criar um suspense Vamos abrir o segundo Vou abrir o terceiro Não vi ainda Então é só suspense mesmo Abri o quarto Já mato os zumbis né E depois lutei De boa Eita, chegou o leque Chegou a galera Morde cachorro! Morde a bunda do cara aí velho Ai caraca, ele não morreu Caramba cachorro Vamos correr, vamos correr A gente tem a habilidade de correr Vou correr Mas não adianta nada A gente vai ter que matar os caras Só corre pra não ficar levando porrada Tá ligado? A gente atira de longe Beleza, vamos lá agora Ver o que tem nos caixotes Abrimos quatro caixotes Que lixo Pedra Pedra velho Meu Deus do céu cara Madeira Meu Deus do céu cara Madeira Se quiser madeira Vou na Floresta 1 Arrancar velho Duas tábuas Duas tábuas mano Duas tábuas Tá de brincadeira E pedra Vá pra merda Vá pra merda Vá pra merda O cara faz um bagulho Level 3 Coloca duas tábuas Lá no bagulho Ó couro Corda Só lixo Só lixo E a última vez será Vamos ver o que temos aqui Mato velho O cara tá guardando Mato Pro cavalo dele Que lazarento Cara Vamos lá Ainda tem três caixotes Aqui Mas acho que só vai dar Pra abrir dois Porque o level de barulho Tá sumindo ali O big O big vai vir aqui Encher o saco Cara tem uns parafusos Aqui Ai caraca Eu vou levar grana Prozinho viu grana Eu não vi grana É ouro Ah ouro O ouro Prozinho adora um ouro Rapaz O boneco tá com fome No meio da treta Ixi a arma quebrou Vamos lá Massa a serra Ajuda cachorro Meu Deus do céu Ajuda aí Ai galera É muita comédia Que raiva Cara Vamos abrir essa caixa Aqui Olha ele tem um circuito Beleza Ajuda Ele tem uma pênis Pênis drive Ele tem relógios de ouro Celulares Quem sabe tem android Que joga um last day Tem fio Vamos levar Vamos levar Vamos levar tudo Essa merda aqui Olha Tem um pênis drive Ali Isso aqui é cara Não 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 Manterna e pila Que bosta Ai esqueceu de uma coisa Eu fumo Calma velho Calma velho Prozinho muito apavorado Ouro Vou pegar o ouro Prozinho que é ouro Cartão O cara tem uma gasolina Cinco fio Parafuso Preciso muito de parafuso Agora com essas modificações Preciso de água Preciso de parafuso Preciso de parafuso Preciso de parafuso Para suver Para que lanterna É para que lanterna Se não tem nenhum lugar escuro Para ir né Me diz aí né Prozinho Para que a merda lanterna Galera tem uma última caixa aqui Opa ainda bem A caixa de comida Com fome mano Vamos comer e beber aqui E ainda vamos cagar na casa do cara Tá ligado Você rouba o cara mano E ainda caga na casa dele Vai comer todas as comidas Porque o cara não tem nada Não dá mais mano Porque o boneco mija só né Podia cagar Galera vamos quebrar a última caixa aqui O big vai vir né mano Ainda vai dar para quebrar ela Vamos lá Mano tem duas águas aqui Beleza É o pessoal pede sempre né Para ficar de olho em volta Não olho totalmente tudo né Vamos ver agora aqui Tem uma moto Tem uma caminhonete que ver Espera um minigun vim Olha não tem mais nada galera Galera vamos partir para a vingança Porque esse cara aqui Deu prejuízo para a gente hein mano Fiquei muito puto agora Eu tinha duas madeiras velho Eu quero guardar duas madeiras Prozinho Ainda nenhum baú de level 3 Level 1 Level 1 aquele baúzinho ali mano Beleza galera A gente vai invadir lá A casa do player 54 e 55 Safado Roubou a gente A gente vai lá Ele roubou Porque tem os pauzinhos Certo E agora esse cara vai querer ali Os cara não vai querer Esses itens que eu roubei Vocês vão ver mano Vamos tentar Entregar para os caras aqui Os itens Que a gente A gente pegou Eu acho que os caras Não vai querer não mano E aí rapaziada Galera Vocês querem isso aí Os caras não querem não mano Pode ser E tal Agora uns dias Onde você escondeu Mano Pega esse circuito aqui E vaza mano Leve essa lixaiada Que eu peguei E ir embora Certo Se vocês notaram ali Eu já cheguei no level 200 Cadê? Opa Beleza aqui Vamos pegar essa EVSS Nós vamos pegar uns machados Precisamos machados Para Vai partir a casa do safado Lá mano Level 919 99 É 919 Prozinho está enxergando Duplo Enxergando triplicado Aqui né Prozinho Então vamos pegar mais um C4 Não é prozão Prozinhozinhozão Pai comi mais uma comida Pra você Chega um level 100 Não chega Eleva 99 Travado Então vamos lá galera Que participar Fazer a vingança É só É só É só Bebendo aquela água Aqui né mano Nossa Água com gosto de plástico Isso é louco Essa água Essa água Está com gosto Muito estranho É mesmo Está com gosto de plástico Está com gosto de plástico Vamos lá galera Agora É a vingança Não foi boa A invasão Eu inclusive Dei tudo para os caras Minha moto Da caveira É um barraco Vagabundo Ixi o cara Tem uma paredinha De ferro aqui De pedra Aqui Mano Mano Já vou na parede De pedra dele Para ele largar De safado Estou vendo Que tem um baú verde Aqui mano Dá licença Cachorro Tira a cabeça Da parede Cachorro zuado Né mano Putz Lá vem o bicho Mano Está no bicho Nossa galera Que lerdeza Mano Muito lenta Essa arma Mano Arrancando 63 Estou apanhando Para caramba Eu vou usar o kit Vou usar o kit Mano do céu Ajuda cachorro Ajuda Caraca Eu não coloquei Nossa Eu não coloquei Perna Desgordão Mano Você é louco Deixa a SS Aqui do gatilho Beleza Vamos lá Logo na caixa Caixa boa Do cara Do cara aqui Mano Vamos ver O que tem aqui A katana Tem bastante Aqui Aqui ele me roubou Filtro de ar Ele me roubou Vou levar o ouro Dele Para o zinho Pede sempre Para levar o ouro Pegar esse kit Médico Aqui Porque a gente Usou o kit Médico Certo Vamos ver o que tem Aqui nessas caixotinhas Velhas Dele Mano Acho que vai ter Coisa muito boa Aqui na casa Desse safado Não Mano Se pilantra E chegou a galera Nossa Que arma é bonita Se eu tiro 50 Só tira 50 Mas tira Tá ótimo É ótimo A arma Já mata rapidão Vamos ver Galera Uma roupa nova A gente está precisando Essa roupa nossa Aqui Apanhamos pra caramba Mais outra katana Um facão Da massa Um restinho De SS Pra gente usar Né mano Vamos guardar Nossa Aqui E deixar dele Aqui Vamos ver Aqui na outra caixa Um C4 Cara Que bom Tem um C4 Temos carvão Aqui Não E o que era Mais de seu Não Que ódio Galera Quando acontece Isso Quando você Equipa O C4 Sem querer Tipo Eu fui Abrir a caixa O bagulho Equipou A merda Ali E perdemos O C4 Ganhando Que prejuízo A arma Quebrou Morre Desgraça Morre Capeta É Vou colocar No alto Aqui E vou colocar Do SS Pelo amor de Deus Ganhando Ganhando muito Pronto Vai Pronto Nossa Que isso Meu cachorro Até ficou com sono Agora ali E foi dormir Poxa Que dó Que dó Que dó Galera Vamos pegar Aqui 20 gasolina Isso é bom O que mais Ele roubou Ele roubou Eu não lembro Eu lembro Só dessas coisinhas Amarelas E a barra de ouro Safadão Safadão Já pegamos De volta Aqui Perdemos Ele tem circuito Velho Isso é bom Né filho O circuito Ele tem o circuito Ele tem Motores Mais um kit médico Aqui Pá Ainda tem mais uma caixa Pra estourar E o ferro Ferro? Que ferro? Não Não vou pegar o ferro Vamos ver O que temos aqui Galera Eu quero só Que você Pega as barras É Tem katana Tem facão Facão é bom Mano Facão é bom Pra quem Quem joga aí Quem tá começando a jogar O facão Mano Ajuda demais Cara Rapaz Tira Oi 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 filho Vou tirar o ferro Vou pegar isso aqui Vou pegar isso aqui Vamos pegar Vamos completar aqui Pá Vamos colocar a katana Aqui Tá Já vai ficar Certo Agora leva o ferro Ferro? Só cinco Ferro Ah mano Mas tem no outro baú Também Tinha no outro baú Prozinho Viu mais ferro Aqui então Vinte ferro Prozinho Aí sim O pai Toda hora que você Ver o minério Pega Pegar o minério Que ajuda demais Né Prozinho É Ainda tem mais um baú Aqui galera Vamos estourar Esse baú também Esse vídeo está ficando grande É comida Vamos comer o bagulho E vazar Vamos levar na moto Galera Não tem mais nada Opa Vinte latas de comida Vinte latas de comida Vou trocar aqui Vinte latas de comida Mais dezenove latas de comida Por dois Por dois Como é o nome daquilo ali Por dois Machados Machadinhos 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 Machadinhas Duas machadinhas Certo Duas machadinhas Né moleque Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Da vingança Não esquece de se inscrever No canal Você que é novo por aqui Ative as notificações Fique com Deus E até o próximo vídeo De invasões Aqui no canal Do Gamer Pro Valeu Falou e fui I'm glad you came Transcrição e Legendas Pedro Negri